Cabelinho disfarçado, sobrancelha na navalha, mó cara de tralha, de bonezinho Sou boiadeira, chapéu, botina acostumada com poeira É que nós é da roça e não roça a roça, a gente se pega, ele vem com o grave e o tamborzão, monto na série, laço o peão Boiadeira e maloqueira, maloqueira e boiadeira, ele curte o bailão, eu levanto a poeira Boiadeira e maloqueira, maloqueira e boiadeira, ele curte o bailão, eu levanto a poeira Tibone é cravado, bigode safado, profil procurado, mas não é de bobeira Ele curte o bailão, eu levanto a poeira Tibone é cravado, bigode safado, profil procurado, mas não é de bobeira Ele curte o bailão, eu levanto a poeira Boiadeira e maloqueira, maloqueira e boiadeira Ele curte o bailão, eu levanto a poeira Boiadeira e maloqueira, maloqueira e boiadeira Ele curtiu o bailão, ele montou a poeira Boiadeira, toquei boiadeira Ele montou, ele montou a poeira Ele montou a poeira